Música Acta NB Comissão Nacional Eleição Simo Rússia Estai Macanesan, Acta Município Aileu, Ata Oro, Manatuto, Manufahi, Ainaru, Baucau, Likiçá, Ermera, Viqueque, Lauten, Bobonaro, Dili, Raioa, No Diaspora Balon. No Acta NB Estai se dá o que submete a Comissão Nacional Eleição Mac, Acta Rússia Municipio Covalima, no Parto de Asporanesan, Portugal, Inglaterra, Irlândia e Coreia. O INE loram, Icus, basta e submete o resultado do aprovamento no município. O INE loram, Icus, a competência está ali no município. Depois do aprovamento no outro, o INE loram, e o resultado do aprovamento no município é o resultado provisório do aprovamento. O INE loram, Icus, a competência está ali no município, e o resultado provisório do aprovamento no município. O INE loram, Icus, a competência está ali no município, e o resultado provisório do aprovamento no município. Eu sou o relatório final, e o tempo foi o resultado provisório, e o tempo foi a partir de 48 horas para fazer a contestação para o resultado, ou recorrer para a truma, tem o tempo de 48 horas, mas desde o ano, o tempo foi a protestação para a contestação, então, normalmente, é submetido diretamente ao Tribunal de Recursos, e o tempo foi de 72 horas para fazer a validação do processo de tomo do resultado provisório do CNRT. O resultado do apuramento final provisório, Rússia está, partido CNRT, lidera o voto por cento, ratnuluresin ida, ualunuresin rat, no corresponde cadeira, torunuluresin ida, partido Fretelin, por cento, ruanuluresin nen, sanuluresin ida, corresponde rocadeira, sanuluresin cia, partido democrático, por cento, cia, vírgula, torunuluresin rua, corresponde rocadeira, nen, conto por cento, rito, vírgula, limanuluresin tolu, ou cadeira lima, no PLP, por cento, lima, ualunuresin cia, corresponde rocadeira rat. Tuir dados recenseamento eleitoral, Rússia, secretariado técnico, administração eleitoral, caestai, eleitor e railara, no diáspora, nebe elisível, participa eleição parlamentar tinane, hamutuk, rihun atusualu, cianuluresin, composto russimane, rihun atusat, nenuluresin ruaresin, hituresin, no órgão eleitoral ciranebe, estabelece centro-votação hamutuk, rihun ida atusualu, iarailara, no diáspora. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Siemen.